Depois de muito, muito tempo, eu voltei ao anime Torres Defense, meus amigos, mentira né, eu tô no All-Star Story Defense, eu blefei, eu blefei, beleza, mas vamos lá, voltei depois de muito tempo, vou ver como é que tá aqui o jogo, bastou bastante coisa, eu parei no level 32, vocês vão ter que me ajudar bastante aí, vocês vão ter que comentar, vão ter que me orientar muito falando, ô Rogério, você tá falando isso daqui de errado, presta atenção, ó, ó, se liga meu irmão. Bom, vamos nessa né, meus amigos, vamos lá, pra quem não sabe, meu nome é Rogério, eu gravo vídeos aqui pro YouTube, a gente tem dois vídeos por dia, então ó, meu amigo, já se inscreve, ativa o sininho, e também, comenta aqui embaixo algumas dicas que eu posso usar aqui no jogo, os códigos eu já usei bastante, quais personagens são bons pra eu pegar aqui, ó, na hora de girar, eu sei que tem um X e um Y, mas um Y eu não posso usar, ok, porque ainda não cheguei numa fase específica, mas eu posso pegar aqui, beleza, eu já tenho aqui alguns personagens, esse aqui é o meu deck, me orientem aqui, qual que é o melhor deck aqui pra usar, né, esses aqui são os meus personagens, aqui ó, vou passar aqui com calma, aí vocês me falam aí, qual que é o melhor personagem pra se usar, beleza, eu quero voltar aí em peso, e hoje, né, a gente vai fazer o que, meus amigos, a gente vai completar uma fase no modo história, pra gente voltar em alto nível, ok, então, vamos nessa, eu já tenho uma tática aqui, eu tenho alguns personagens consideráveis, ok, a gente tem orbs aqui, né, mudou bastante coisa, meus amigos, mudou muita coisa, é, é, vamos vir aqui, cara, temos que tentar, vamos lá, a gente tem muita coisa pra fazer, tem essa cabine aqui, tem um monte de coisa pra fazer, vamos vir aqui, a gente parou no capítulo 5 e tem até o 20, gente, mudou muita coisa, atualizou muita, muita coisa, level 6, a gente vai pro level, não, level 6, e já já a gente vai pro level 6, ok, não, pera, esse aqui, level 5, level 6, o power, que isso, tá, selecione, ah, aqui, beleza, vamos lá, iniciar, né, iniciar, né, iniciar, né, meus amigos, início rápido, bora, 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 eu não sei o que vai me esperar, gente do céu, é muita coisa pra fazer, bora, início rápido, já cliquei, já cliquei, cadê, porque eu não sou teleportado, socorro, hoje é uma cota, eu fui teleportado pra esse negócio aqui, meu Deus do céu, bora, sério, faz muita coisa atualizou, cara, veio um novo, muito novo personagem, veio uma muita nova estratégia, muita novo, funcionalidades, muito novo tudo, né, meus amigos, novos modos de história, aí eu, eu admito que eu não tô acompanhando muito aí a jornada do All Stars, é só de vez em quando que eu dou uma passada na live do Chico, pra gente ver como tá a situação, beleza, eu vou começar colocando aqui, ó, é, lá onde spawna, obviamente, né, eu vou começar colocando, é, aqui, né, mais ou menos, vamos colocar assim, beleza, a gente vai mudar aqui, ó, vamos colocar normal, né, meu Deus, colocar normal, né, e vamos colocar aqui, ó, para mais forte, bora, começa, bora, começou aqui, gente, essa aqui é um, ela tira dano, a mina, ela deixa os personagens, como é que eu falo, sangrando, ou seja, ela consegue fazer com que os personagens, eles tenham, como é que diz, como é que diz mesmo, é, eles ficam tomando dano mesmo depois dela bater, então é bastante útil ela, o problema é que ela tem um cooldown muito grande, por enquanto, né, então a gente vai precisar de mais um personagem já já, pra evitar que a gente continue perdendo vida muito fácil, então vamos lá, né, meus amigos, traçar estratégias, a gente já pode avançar aqui, né, meus amigos, a gente tem muito trampo pra se fazer, e eu acho que eu já sei até o que que eu vou fazer agora, que é pra tentar evitar, é, a gente perder muito tempo, né, já já vim os aéreos, então eu já tô com uma estratégia aqui meio em mente, vocês aproveitem e já falem meus erros, porque, sério, gente, eu vou, eu vou, eu vou aceitar os erros, eu sei que eu não tenho aquela esperi, né, aquela esperi que a gente tinha quando o jogo lançou, né, porque ali, naquela época, era melhor, mas, vamos nessa, pra quem não sabe, quando o AllStars lançou, eu gravei até um vídeo, né, pra quem, quem é antigo aí no canal, lembra, hein, quem é antigo no canal, beleza, a gente vai colocar aqui, ó, ele aqui, ó, ele, cara que, ah, boa, ele já deu um golpe lá, que foi pi, 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 pi. Vamos lá, meus amigos do céu, aqui vai ser um trampo, meus amigos, aqui vai ser um trampo, vocês não têm noção, a gente já vai colocar aqui até um game, Pra defesa aérea Ué, aqui não pode? Aqui pode, né? É, aqui pode, pô Meu Deus, a gente vai colocar alguém aqui pra defesa aérea Porque a gente precisa, né? A gente precisa Eu vou mostrar aqui pra vocês mais o começo E tal, depois eu vou tentar poupar um pouco Lá do meio E a gente depois, obviamente, a gente vai mostrar o final Completo, né? Vamos vir aqui, ok Conseguimos dar aquela perfurada Ó, ele vai ajudar muito Com esse desacelerar aqui E a gente tem esse cara aqui também, que ele é muito bom Ele é muito, 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 muito bom mesmo Bora lá, a gente precisa Aumentar essa defesa aérea Porque já, já, meus amigos Aí viram os aéreos aí, e os aéreos é problema Vamos tentar colocar sempre nas pontinhas aqui Que é pra não ocupar muito espaço Obviamente, né? Vamos aqui Upar os nossos defensores aéreos Começar com essa defesa aérea aqui A gente tem que aperfeiçoar essa defesa E depois, ué, passou? Ah, passou, mas não vai fazer muita falta, beleza? Então, é isso, então é isso A gente já volta aí, vamos ver como é que vai ser O progresso Bom, vamos voltar aqui, né? A gente já colocou aqui a mina no level máximo Aqui ele tá no level 2, né? A gente tá com, ele tá dando bastante dano Até 200 e tals Eu vou colocar mais pessoas pra melhorar nosso aéreo, né? Obviamente, a gente tá com um aéreo bem fraco até Vamos aqui já pular o wave, meus amigos A gente tem que ir pulando os waves Waves, os waves são muito importantes aqui Obviamente, né? Mas como a gente tá dando muito dano É, eu nem tô ligando muito pra isso, ok? Eu só vou focar em upar ele E tals, né? Talvez eu coloque até outro personagem aí Mas acho que eu só vou focar mais no aéreo Porque o aéreo é muito bom, sério O aéreo nesse jogo aqui, meus amigos É muito bom mesmo A gente já tá chegando no final É... Obviamente, né? A gente não é nenhum estrategista aqui, né? Mas é isso que eu tô tentando adotar aqui, mais ou menos, né? A gente tá tentando fazer alguma coisa Vamos ver o que vai acontecer Eu espero que dê bom Eu acredito que vai dar bom Mas a gente tenta, né, meus amigos? A gente tenta Vamos ver aqui Nosso aéreo tá muito forte, meus amigos Vamos continuar aqui, né? Vamos aumentar o nosso ataque Ok Beleza Agora tá dando dano em área Isso é muito bom, sério, sério, sério Vamos focar em aumentar nosso aqui, meus amigos Meus amigos do céu A gente tá bom, hein? A gente tá bom Vamos lá Se a gente continuar nesse ritmo aqui A gente vai chegar no último round bem forte até E sem tomar muitos sustos, né? Eu acredito, eu acredito Mas a gente vai ter que intervir rápido no último round Porque o último round, meus amigos É cabuloso, hein? A gente também tem que colocar aqui Eles no level ao máximo também Vai ser importante isso A gente tem que pensar, meus amigos No infinito, né? A gente tem que pensar muito lá na frente Então, eu vou dar mais um cortezinho aqui É... E vamos ver o que vai acontecer, né? Então, eu já volto Wave 11 A gente tá tranquilão A gente tem duas pessoas Dois pessoas aqui pro aéreo Level ao máximo Já vamos colocar o terceiro E depois a gente vai focar só pra último wave lá O pau, nosso querido amigo, né? Porque ele é mais tanque, assim Ele barra muita coisa Ele é muito forte mesmo É isso Então vai ser mais ou menos Isso, né? Vamos aqui o par de leves e tals No final a gente pode até colocar mais uma pessoa aqui, ó Mais uma mina aqui atrás E etc Vamos colocar o aéreo no level máximo aqui A gente tem três pessoas aéreas aqui Pra cuidar da situação, né? Vamos aqui O próximo wave, ok? Agora a gente tem que focar em você, né? Meu amigo Você tá dando muito dano Mas tá demorando demais pra atacar Você podia ser bem mais apelão, beleza? Então, você aqui, meu amigo Você vai ter que ser bem mais forte, hein? Será? Será? Vamos ver aqui Vamos ver, né? Meu amigo Vamos ver se a gente desenrola alguma coisa Tá com quase dois mil de dinheiro E falta poucas waves pra acabar, hein? Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom Vamos ver aqui, ok Upamos mais um level aqui pra você 700 de dano, gente E mais o próximo level dele Vai dar 399 de dano E ele vai ter mais 0.1 segundo de ataque Esse vai ser o problema, né? A gente já pode ir upando aqui, né? Porque ele já tá ali Bem forte pra atacar a situação E a gente tá com um aéreo bem poderoso também Então ele vai ser muito útil Esse é o bom Ele vai ser muito útil lá Vamos ver como é que vai estar a situação aqui Eu acho que a gente vai conseguir colocar ele O próximo level ainda Que vai ser o level É... Como é que vai? Vai ser o 5 É, o 5 Vai ser o level 5 dele Acho que ele tem uns 10 levels, né? Deve ter uns 10 levels por aí A gente vai colocar ele no level 5 mais ou menos Ele vai ficar bem forte E a gente já vai upar um pouco mais atrás, né? A gente tem que dar uma olhada ali O que vai acontecer dali pra trás Vamos dar uma olhada aqui, ó Vai, 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 vai Upa, rápido, upa, rápido, upa, rápido Beleza Conseguimos Ok Aí já vamos focar Na defesa aqui atrás, né? Vamos focar aqui, ó Não, não, não Coloquei errado Meu Deus Vamos colocar assim, ó Assim vai ser bom Beleza? Vamos upar aqui A gente vai ter que colocar mais um level, obviamente, né? Mais uns 2 levels Acho que já tá bom Por aí E vai ser mais interessante A ideia, né? A ideia vai ficar bem mais interessante Obviamente Vamos lá Aqui Ok Vai ser 100 É, 1800 Isso aqui, né, meus amigos? Não tem como Eita, tô colocando Pessoal no canto Eita, será que a gente vai perder? Não, não perde, não Não perde, não perde, não perde Não perde, a gente não perde A gente não perde isso aqui Eu só vou tentar combater esses ais aqui, né? Esses aéreos é perigoso Sério, esses aéreos é muito perigoso Muito, muito, muito perigoso Vamos lá Conseguimos Ok Ok Tá, a gente tá maneirando bem Acho que nem precisava colocar isso aqui, né? Isso aqui a gente pode vender Vamos Vende isso aqui Vamos focar em upar E tal A gente tá no level 15 de 15 Hein? Em 15 de 15 15 de 15 Vamos, limpa isso daí Limpa, 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 limpa Tem que limpar, tem que limpar Tem que limpar rápido Bora, bora Foco, foco no jogo Foco no jogo, meus amigos Será? 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 Não vai dar bom Não vai dar bom Perdemos Perdemos A gente vai perder Não acredito que a gente vai perder Meu Deus, meu Deus Vamos, reage time Reage Hum, a gente vai perder isso aqui Não acredito Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que se a gente perder isso aqui eu lembro, hein? Promessa é dívida Promessa é dívida Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Meu Deus Tá passando demais Tá passando demais Faz alguma coisa, campeão Bora Tudo isso Tu dá dano Meu de dano Não faz nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma 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 Vamos ficar com calma aqui Vamos manter bastante a calma Nossa, a gente vai perder muito esse jogo aqui A gente vai perder muito esse jogo A gente vai perder muito esse jogo Calma, 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 time Calma Calma, calma, time Calma, calma, calma Meu Deus do céu Tem muito Esse é o problema Tem muito, 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 muito mesmo Calma, calma, calma Calma aí Esse aqui não vai estar sendo mais útil, né? Deixa ele dar uma pancada ali Calma, calma Relaxa, relaxa 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 Calma, calma, calma Nossa, a gente tá demonstrando bem demais até A gente tá tentando virar o jogo aqui Mas tá difícil, hein, meus amigos Tá difícil demais A gente corre risco de perder Sério, sério Sério mesmo Perdemos Vamos perder Eu não acredito nisso Eu não acredito Perdemos na última rodada